Para a administração da vacina, você precisará de uma cubarrim, seringa de 3 ml, agulha 30x8 para a aspiração, agulhas 30x7 ou 25x7 para a administração da vacina, algodão e álcool para a higienização do frasco. Você precisará de um cooler com a temperatura interna entre 2 a 8ºC positivos. Abra o cooler, pegue o frasco da vacina e faça a conferência desta vacina. Cheque se está tudo correto. Realize a antissepsia do frasco com álcool A70 e algodão. Pronto! Agora vamos para a etapa da aspiração. Vamos lá? Para a aspiração da vacina, você precisará de uma agulha. Lembre-se que esta deve ser a de maior calibre, também de uma seringa de 3 ml. Caso a unidade possua apenas seringas de 1 ou 5 ml, você também poderá utilizá-los. Abrir a embalagem da agulha. Abrir a embalagem da seringa. E conectar a seringa na agulha. Retirar a capa de proteção da agulha. E aspirar o conteúdo referente à aplicação da dose, 0,5 ml. Agora que já aspiramos o conteúdo da vacina, vamos nos preparar para a administração. Para isso, você precisará retirar a agulha de maior calibre, desprezá-la em um local apropriado para materiais pérforo-cortantes e conectar uma nova agulha, 30x7 ou 25x7. Tudo pronto? Agora vamos para a etapa Administração. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí